Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 27 do módulo 14, Jupyter with Gets. A gente já tinha falado aí na aula passada referente a Date Picker, ou seja, você conseguir colocar um componente que pode pegar as datas de formato correto. E agora então a gente vai falar de um outro componente também bastante interessante aí, que é você pegar as cores. Então você pode pegar as datas e você pode pegar as cores, tá? É um menuzinho pronto que você faz isso. Bom, se você não viu a aula passada vai aparecer um card aqui em algum lugar, apareça a card. E agora a gente vai finalmente então a esse componente bem legal, tá? Vamos colocar aqui, opa, já está aqui certinho. Então eu já tenho aqui a biblioteca IPy with Gets e agora eu vou finalmente então começar a fazer o nosso componente, pessoal. Vamos lá, mão na massa, with Gets, ponto. Lembrando aí que na descrição do vídeo você vai ter o código com esse componente aqui, usando esse componente. Você pode depois aproveitar, copiar, colar para a sua área do Google Collab, tá? Aqui, pessoal, eu vou botar uma coisa interessante que é o Description, que é o texto que aparece do lado, selecione. Vocês vão ver que esse componente é bem simples, na verdade, tá? E eu vou colocar aqui, pessoal, o velo meu, o campo velo é uma string, tá? Eu vou colocar aqui blue, tá legal? E com isso a gente vai ter então, finalmente aí, o nosso componente pronto para uso, tá? Ok, então eu vou colocar aqui, vamos mandar rodar. O que vai aparecer então, pessoal, é isso aqui. Você tem o selecione, que foi o Description, que eu coloquei aqui, e aqui tem a cor inicial. Aí você fala até aqui, tudo bem, tranquilo, né? Agora, quando você clica em cima da cor, repara que aqui você tem uma série de coisas que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então isso aqui é a cor que eu escolhi. Isso aqui está na escala que a gente chama de RGB, que isso aqui é a intensidade de vermelho, zero vermelho, intensidade de verde, zero verde, e intensidade de azul, que é o máximo do azul, 255, tá? Então esse é o máximo que eu consigo de azul, tá? Eu poderia mudar o nível de verde de zero para algum valor entre zero e 255, idem para azul e idem para vermelho, tá? Legal. Agora, se eu for ver aqui, eu tenho outra escala, que é uma escala que é diferente, um pouquinho diferente. Nessa escala HSL, que a gente chama, tá, pessoal? Você vai ter três coisas importantes na escala HSL. Primeiro aqui, você tem o matiz, tá? Você tem a saturação e o nível de claridade, digamos assim, tá? O matiz, ele vai de zero a 360. Então você pode, de repente, brincar aqui, eu não vou ficar exaustivamente explorando, e você pode também brincar com esse cara aqui, tá? Isso aqui é uma forma de representar a escala de cores, tá? E, finalmente, você tem essa escala aqui, que é a hexadecimal. Você tem um valor que vai de zero, vai de zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois vai em letra, A, B, C, D, F, vai até de zero até F, portanto. Cada algarismo aqui pode ir de zero até F. E, em hexadecimal, aqui, uma parte importante é que você tem aqui, isso aqui é a parte vermelha, né? O quanto de vermelho você tem, zero, zero. O quanto de verde você tem, zero, zero. E aqui, o quanto você tem de azul, FF, que é o máximo de azul. É um pouco parecido com o que a gente já havia visto ali do RGB, só que, ao invés de fazer de zero a 255, né? Que são 256 valores. Ao invés de codificar isso com um valor inteiro de zero a 255, eu codifico isso daqui com um valor que vai zero, zero. Dois algarismos aqui que vão de zero a T, F. Indo de zero até F, eu tenho 16 vezes 16, 256 valores possíveis. Só que, ao invés de codificar isso na base 10, eu estou codificando isso na base 16, tá, pessoal? Então, no fundo, é igual ao RGB, tá? Tanto é que esse cara e o RGB funcionam em qualquer navegador, qualquer navegador interpreta. Isso aqui, o HSL, você já vai ter problema. Não são todos os navegadores que interpretam essa codificação, tá? Uma outra coisa interessante, pessoal, é que se eu quiser, eu posso clicar nessa gotinha, nesse conta-gotas aqui, ó. E aí, ó, eu posso vir aqui, ó. Tá vendo que a página, ele vai dar uma lupa, né? Tá vendo, ó? Então, aqui, ó. Então, você tá vendo aqui que ele tá dando um zoom e eu consigo pegar, digamos assim, vamos falar assim, eu pego o zoom aqui e consigo pegar a cor. Por exemplo, eu quero pegar esse verde aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse verde, tá? Tô tentando pegar... Ah, aqui é o verde, ó. Eu quero usar... Eu quero saber qual que é a escala desse verde. Você vê que não é uma tarefa tão simples. Então, você fala assim, eu quero pegar esse verde aqui, o código desse verde. Eu gostei desse verde. Aí, em tese, ele deveria me dar... Aqui, ó, tá na... Ele tá falando, ó, esse verde aqui, cara, é essa cor aqui, né? Em hexadecimal. Ou se você quiser em RGB, esse aqui, tá? Então, é... Isso é interessante porque você pode também usar esse menu pra especificar, pra dizer pra você qual é aquela cor que você pegou. Aqui, no caso, eu peguei essa cor mais escura, na verdade, né? Então, tem que tomar cuidado na hora de você selecionar aqui, pessoal. É meio chatinho. Deixa eu ver se eu pego esse verde aqui. Peraí. Pronto. Tá? É. Você vê que aqui, ele continua com uma cor mais escura. Tá? Você pode, eventualmente, pegar as cores aqui também usando essa área aqui visual e ele vai te dando os valores, tá? Então, você tem essa opção da gotinha, essa opção de vir aqui ou a opção de você digitar o código mesmo, tá? Então, eu poderia aqui pegar e é claro que aí, ó, ele vai te retornar hexadecimal. E aí, vem a dúvida, na verdade, né, pessoal? Eu vou rodar de novo aqui, ó. Tá? Então, o que vai aparecer aqui? O que eu quero saber? Por exemplo, eu quero saber o que está dentro do campo velo, que é o campo onde está sendo armazenada a informação, tá? Então, eu vou botar c velo frente vou botar o type c velo Tá? Beleza. Vamos rodar, ó. É string. Ah, mas se você botar hexadecimal, se você botar outra coisa ali, não vai dar certo, vai dar diferente. Vamos ver, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Acabou que ele não salvou. Vamos tentar botar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um truque aqui, ó. Eu vou pegar esse cara vou pegar esse tom aqui e vou pegar em hexadecimal, tá? Vou copiar. Deixa eu ver se ele copia. Copiei. Aí eu vou botar no velo. Velo. Então, suponha agora que eu quero vir aqui, ó. É, ele dá umas travadas, viu, pessoal? Esse menu aqui, ele é meio doidinho. Porque ele trava o teclado, às vezes, você vai ali, e ele dá uma travada no teclado. É muito esquisito, na verdade. Tá? O que eu vou fazer agora, então, é tentar destravar o meu teclado aqui. Tentando destravar. Agora destravou. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar cerquinha, né? Cerquinha. Vou botar AF 0A Vamos botar 9, 8. Eu não faço a menor ideia do que vai dar essa cor, tá, pessoal? E o que eu vou fazer? Eu vou dar um display C aqui, só para a gente poder ver o que significa eu fazer essa atribuição aqui de valor, tá? Então, repara. Deu essa cor aqui, certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? É que eu posso modificar também o campo velo colocando um número hexadecimal, tá? Só que repara que eu tenho que dizer que o código é hexadecimal, mas está colocado como string, porque está entre aspas, tá? Então, sempre que você for aqui e obtiver um código, no caso aqui, hexadecimal, esse código hexadecimal que você está gerando, ele vai voltar, vai ser retornado como string, tá? Então, é um hexadecimal convertido para string, tá? Isso aqui é uma ferramenta bem legal que você pode utilizar na hora que você for pegar cores para gráficos, enfim. Te dá uma versatilidade bem grande nesse sentido, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E, próxima aula, pessoal, vem um componente muito bacana que é o componente FileUpload. Esse componente FileUpload basicamente é um botãozinho que você clica, você escolhe o arquivo e ele puxa o arquivo. Como assim puxa o arquivo? Ele pega o nome do arquivo? Não. Não é só o nome do arquivo que ele pega, não. Ele pega o conteúdo do arquivo também. Nossa, que componente legal, hein? Bom, se você achou interessante, apareça na próxima aula que vai ser bem legal que eu vou explicar isso, tá, pessoal? Obrigado e até a próxima aula, então, pessoal. Tchau.